E temos aqui no Sete a Parte uma pessoa que parece que acredita muito nisso, o nome dela é Renata. Cadê a Renata? Oi Lu, tudo bem? Tudo bem, Renata? Tudo ótimo. Bem-vinda. Obrigada. Renata, você tem um blog, o nome do seu blog é Blog Mulherão? É Mulherão. É um blog pra gordinhas, com dicas de moda, beleza, comportamento e sexo. Renata, é difícil se vestir quando a gente é mais cheinho? Ah, já fui muito mais aqui no Brasil, porque não tinham lojas, as lojas eram marginalizadas, o brasileiro também era menor, né? A gente cresceu em atura, não só em peso. Ah, isso é verdade. E agora não. Eu, por exemplo, depois do blog Mulherão ter feito sucesso, eu criei o Fashion Weekend Plus Size, que é um fim de semana de moda plus size, cuja próxima edição é agora dia 20 de outubro. E as mulheres se sentem bem, sendo umas cheinhas? Olha, eu acho que a maioria não, né? Eu acho que é muito difícil. Na primeira fase da vida, a gente se sente muito cobrada e começa a fazer dietas malucas. E só que vou te dar a minha experiência. A sua experiência. Você fala que a sua gordura te libertou, não falou isso? É, porque por 27 anos eu tentei emagrecer pra ser feliz. Aí chegou um momento que eu falei assim, não, eu preciso tentar ser feliz do jeito que eu sou. Então, depois de eu engordar 40 quilos, eu melhorei minha vida em vários aspectos. Não tô dizendo que quem tá em casa tem que engordar pra ser feliz. Mas eu, o que que eu percebi? Eu parei de me cobrar, de fazer exercícios que impactavam minha coluna. Eu melhorei na hora de me relacionar, porque quando você é magrinha e você sai com o namorado, tá lá, né, à noite, você quer esconder algo que você acha que é imperfeição. Eu, por exemplo, não tenho o que eu esconder, porque é muita coisa. Eu tenho muita celulite, estria. Então, você se entrega, se entrega. E eu acho que o seu companheiro, ele quer, ele espera isso. Uma pessoa bem resolvida. Então, eu posso te dizer, por exemplo, que emocionalmente, hoje eu tô fazendo muito mais sucesso do que quando eu era magrinha. Olha só, que legal. E antes, as pessoas, elas me cobravam mais. Tipo, eu pesava 57 quilos com 1,72m. Se você emagrecer 2 quilinhos, vai ficar perfeita. Agora, eu peso 100 quilos. Ninguém me dá sugestão pra emagrecer. Eles me encaram como um caso perdido. Mas a verdade é que eu tô me achando o máximo. Faço sucesso. Gordinha a sensação. Ó, Lu, por exemplo, vocês estão todas aí de branco, preto. Eu sei que preto emagrece. Aí, eu escolhi um modelito todo colorido. Deixa eu ver, levanta pra gente ver você. Agora, por que você engordou 40 quilos? Só pra, assim, tipo, um dia pro outro? Ah, não. Eu fui engordando aos poucos, né? Não mostra meu pé, que eu vim de tênis porque falou que não ia aparecer meu pé. O pé? Agora você falou, agora que eu quero ver o pé. Não, não, não pode. Eu vou fugir. Não, Lu, eu engordei. Vou sentar, peraí. Que eu tô com vergonha. Do pé. Eu engordei porque foi aos poucos. Eu acredito que nós, mulheres, quando a gente é muito assediada, a gente acha que ser gorda é feio. Quando não tem essa consciência que todo corpo é lindo, que todo corpo é perfeito, que a gente pode se amar como é. Mas eu acho que quando eu era pequena, eu era peituda alta, eu era muito assediada, eu acho que engordar era uma forma de eu me sentir menos sensual. Você continua a peitura alta e bonita? É, agora eu redescobri essa sensualidade, mas por muito tempo eu me escondi, eu me odiava e quanto mais eu via defeito em mim, mais as pessoas viam. Só se aproximava de mim homem que se sentia um cocô de homem, desculpa, se sentia um cocô porque ele precisava ter uma mulher depressiva e que não tinha autoestima pra se sentir melhor. Gente, que depressão isso. É, agora só chega perto de mim quem tem autoestima porque eu não me privo de fazer nada, porque eu tô acima do peso. Tá feliz da vida. Mas não é que eu não tô acima do peso, esse é o meu peso ideal. A saúde psicológica de um ser humano importa tanto quanto a saúde física. Com certeza. Não adianta eu estar magra e ser uma pessoa frustrada. É melhor eu estar, claro, com acompanhamento médico, mas ter um peso um pouquinho maior e estar feliz, me sentir o máximo. Renata, quer dizer que você tá bonitona mesmo, hein? Parabéns. Ah, obrigada. 36 anos, parece. Tá gata. Obrigada, viu, querida? Obrigada. Linda. Tchau. Então, você sabe que ela falou um negócio porque às vezes eu vou falar, eu tô magrinha e tal, eu tô me sentindo assim, você engordou isso que eu fico mal. Aí eu vejo a Renata passando, se achando. Eu falo, então, tá certa ela. Porque cada um tem que se achar mesmo, né? E a gente tem tanto padrão de beleza diferente hoje em dia, né? Tem a gordinha, a baixinha, a altinha, a magrinha. Não dá pra ter um único padrão de beleza? Não dá. Não existe. E tem os gostos também. Tem o gosto que gosta da baixinha, o que gosta da magrinha, o que gosta da gordinha. Tem os gostos de cada um também. Tem os gostos de cada um também.